E vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versos 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar. Santo Deus, nós te somos muito gratos por tua palavra que atravessa os séculos, os milênios, para nos abençoar, para nos fortalecer. É o Senhor falando conosco, ó Pai, por meio da tua palavra eterna, que tem efeitos sobrenaturais, a como nós devemos viver, ó Pai, a como nós devemos voltar os nossos caminhos à tua vontade. Nós te louvamos porque a tua palavra nos mostra exatamente o que o Senhor quer que nós sejamos, como o Senhor quer que nós vivamos. pedimos que mais uma vez nesta manhã, o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa abrir os nossos olhos, para que nós enxerguemos a tua voz, a tua verdade, e que o mesmo Santo Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós vimos que Pedro, a semelhança de Satanás, sugeriu a Jesus que Jesus não passasse pelo sofrimento da cruz. E Jesus o repreendeu com as palavras mais duras que um discípulo de Jesus jamais tinha ouvido. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Na sequência, então, que é o texto que nós temos hoje, Jesus vai esclarecer aos discípulos o que significa realmente segui-lo. Porque Pedro estava com uma concepção errada. Pedro sugeriu que Cristo poderia passar para a glorificação, sem passar pelo sofrimento, sem passar pela cruz do Calvário. Na sequência, então, Jesus vai descer a detalhes e vai mostrar aos discípulos o que significa segui-lo. Quais são os custos? Qual é o preço de alguém seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo? E nós podemos dividir, então, este texto que temos aqui nesta manhã em duas grandes partes. A primeira parte, dizendo que seguir a Jesus significa perder. Seguir a Jesus significa perder. E uma segunda parte, mostrando que seguir a Jesus significa ganhar. Por um lado, significa perder. Por outro lado, significa ganhar. Perder o quê? Perder a sua própria vontade. Nosso Redentor começa dizendo que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Negue seus planos de vida. Negue seus sonhos que não estão estruturados de acordo com o reino. Negue suas vontades egoísticas, mesquinhas. A si mesmo se negue. Jesus disse, registrado por Lucas 14, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É negar-se a si mesmo. É negar a própria vontade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eles, assim como Cristo foi crucificado, eles se crucificaram quando entraram em comunhão com Cristo. Escrevendo aos Coríntios 5,15, da segunda carta, E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que tem a consciência de que a sua carne, os seus desejos, as suas vontades foram crucificadas com Cristo. Que agora os discípulos têm um novo viver, eles não vivem mais para si mesmos, para os seus planos, para as suas conquistas, para as suas vontades, mas vivem, como disse Paulo aos Coríntios, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tornando isso de uma forma muito concreta, foi que Paulo disse, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu exatamente as palavras de Jesus Cristo, ao ponto de negar a própria vontade, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Este é o verdadeiro discípulo de Cristo, meus irmãos. A nossa geração, ela tenta fazer uma divisão entre seguir a Jesus e seguir os próprios desejos. A nossa geração, ela busca dinheiro, busca prazer, busca conforto, e é como que se compartimentalizasse a sua fé, como que se dividisse. Essa parte da vida é pra mim, é pra eu fazer as minhas vontades e essa outra parte da vida, aí é essa parte religiosa. Então, no domingo, eu vou na igreja, eu presto minha adoração ao Senhor, mas durante a semana, aí são os meus planos, os meus objetivos, a minha agenda, a minha vida. Isso está errado, a nossa vida não é compartimentalizada, como que se cada aspecto estivesse numa caixinha, numa gaveta diferente. A nossa vida é como um espiral em que a nossa fé em Cristo Jesus influencia a forma como eu trabalho, porque eu tenho que glorificar a Deus no meu trabalho, influencia a forma como eu trato a minha mãe, o meu pai, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu me porto na escola, na vizinhança, em todos os momentos. Não há essa compartimentalização, mas é uma fé que afeta todas as áreas da nossa vida. Eu sou o melhor funcionário, porque eu sigo a Cristo. Eu sou o melhor marido, ou uma melhor esposa, porque eu sigo a Cristo. Eu trato bem os meus pais, porque eu sigo a Cristo. Eu sou um bom aluno na escola, porque eu sigo a Cristo. Então, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqueles que estão em Cristo, eles de fato não vivem mais para si mesmos, mas vivem para Jesus Cristo, que morreu por eles e ressuscitou. Então, significa perder a própria vontade. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Significa também perder a própria vida. Quando Jesus Cristo disse, tome a sua cruz e siga-me, ele não estava usando a linguagem popular dos nossos dias, que diz assim, ah, esse meu marido é minha cruz, ou esse meu emprego é minha cruz. Esse sentido de que cruz é um problema. Quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, ele está apontando para a cruz real mesmo. É como se Jesus dissesse, eu já estou com a minha cruz, indo para o Calvário, para morrer. Se alguém quer me seguir, pegue a sua cruz também, porque vocês também morrerão por minha causa. E nem todos os discípulos morreram em cruzes. Um deles morreu, Pedro morreu numa cruz. Os outros morreram decepados, queimados, martirizados. E não significa que nós vamos morrer martirizados, mas a ideia é que o preço de seguir a Jesus Cristo é o mesmo preço que ele pagou por vezes, de se preciso for morrer. Essa semana nós tivemos notícias do campo missionário, de parentes de missionários que foram assassinados, que perderam a própria vida. E eles morreram violentamente nesta terra, e foram recebidos em glória, conduzidos por anjos até o céu. Meus irmãos, essa vida é passageira, nós vamos morrer mesmo, um dia nós vamos morrer. Alguns de nós vão morrer do coração, outros vão morrer de câncer, outros vão morrer de algum acidente, todos nós vamos morrer, se Cristo não voltar antes. Esse era o pensamento, aliás, dos nossos irmãos dos primeiros séculos, dos mártires cristãos. Para os nossos irmãos, lá dos primeiros séculos da igreja, a forma mais gloriosa de alguém morrer, era ser martirizado. Porque a lógica deles era a seguinte, um dia nós vamos morrer, de alguma causa ou de outra, nós vamos morrer. Então, se é para escolher o tipo de morte, que seja uma morte por amor a Cristo, que seja um martírio. E é por isso que quando você vê a história dos mártires, você encontra tantos mártires, indo morrer, queimados, crucificados, decepados, felizes, pela glória e pelo privilégio que é ter este tipo de morte. Uma morte por amor a Jesus Cristo. Nós deveríamos estar dispostos a morrer desta forma, meus irmãos. Porque Cristo sofreu naquela cruz, dores reais. Não era um espírito que estava ali naquela cruz. Era um homem, com carne, sangue, nervos. O prego doeu quando entrou na sua mão, os pregos, quando entraram nos seus pés. A coroa de espinhos, de cravos, ela feriu e sangrou a sua cabeça. As dores de Jesus foram reais. Ele morreu por amor a nós. Nós deveríamos ter o mesmo sentimento de, se preciso for, morrermos por Jesus Cristo. se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Essa palavra de Jesus contrasta com a pregação de muitas igrejas evangélicas hoje, de uma vida de sucesso, de uma vida de conforto, de uma vida de prosperidade. Note que o que Jesus disse para os discípulos não tem nada a ver com conforto e prosperidade. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz era a palavra mais terrível, de maior sofrimento naquela época. De forma que Jesus não promete para nós prosperidade, riqueza, como algumas igrejas têm ensinado. O que Jesus promete para aqueles que vão segui-lo é uma vida de sofrimentos mesmo. Porque a nossa esperança não está nessa vida. Nós sofremos nesta vida e somos glorificados quando nós partimos para estar com Cristo. Nosso Redentor nos disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse mais, se o mundo vos odeia e o mundo nos odeia mesmo, e quanto mais você se mostra cristão, mais o mundo te odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O nosso caminho nessa vida de discípulos de Cristo não é ter prosperidade, conforto, não é ter uma vida tranquila, pelo contrário, é ter uma vida de perseguição, de privação, de sofrimento muitas vezes. Porque a nossa vida não termina nesta vida. os nossos atos e os nossos sofrimentos por amor a Cristo nesta vida ecoam para a eternidade. Significa perder a sua autonomia também. Jesus Cristo disse a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Nós somos chamados para deixar de seguir os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades e seguir a Jesus Cristo. A palavra liberdade e autonomia, elas têm que ser muito bem explicadas. Porque ninguém é livre nesta vida, ninguém é autônomo. Ou você é servo de Deus ou você é servo de Satanás. Não existe um meio termo, não existe um espaço no meio em que você diz, não, eu mando na minha vida. Até os ateus que acham que Deus não existe, eles são governados por Satanás. Não é à toa que a maioria dos ateus é blasfema e eles passam a vida blasfemando contra Deus. Às vezes parecem o próprio diabo falando na boca deles. Então não existe autonomia, não existe liberdade. Ou você é servo de Deus ou você é servo do diabo. E nós somos chamados para seguir a Deus, para seguir a agenda, os planos, os objetivos de Deus, a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Alguns de nós podem ser chamados para viver para Cristo de forma intensa nas missões, deixando trabalhos de lado para se dedicar 100% a Cristo. Deus não chama todos nós para esse tipo de missão, mas Deus nos chama a todos para colocarmos a Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E mesmo trabalhando secularmente, Deus ser o primeiro lugar. E mesmo vivendo entre família, Deus ser o primeiro lugar. nós somos chamados a priorizar o nosso mestre, o nosso redentor na nossa vida. Então, em primeiro lugar, seguir a Jesus significa perder muitas coisas. Significa perder a sua própria vontade, negar-se a si mesmo. Significa perder a própria vida. Significa perder os próprios planos e ideais seguindo a Jesus Cristo. mas este perder na verdade é ganhar. É ganhar. Porque é perder do ponto de vista humano. É perder coisas que são transitórias. É perder coisas que não são eternas. É perder emprego. É perder por vezes amizades quando você é convertido. É perder por vezes amigos. é perder planos que te levariam no caminho de uma felicidade financeira. E no céu não existe dinheiro. Essas coisas são apenas materiais e terrestres. Então, é perder para ganhar. É a segunda parte do texto quando Cristo fala verso 25 Por quanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a sua vida por minha causa achá-la-á. parece um contrassenso parece um paradoxo não é? Perder é ganhar quem perder a sua vida por minha causa na verdade está achando está ganhando e diz mais Jesus de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a própria alma. O que há de mais precioso neste mundo do que a própria alma? Talvez se nós elegêssemos o homem mais rico do mundo ou mais milionário toda a riqueza dele não teria o valor de uma alma do que adianta alguém acumular bens e posses nessa vida passar a vida acumulando tesouros e no dia da sua morte ele ir para a condenação eterna do que adiantou tanto esforço tantos bens tanto dinheiro tanta preocupação o que existe de mais precioso que a sua alma Jesus Cristo registrado por Lucas capítulo 12 disse o seguinte uma parábola o campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo dizendo que farei pois não tem onde recolher os meus frutos e disse farei isto destruirei os meus celeiros reconstrui-los em maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe regala-te mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus louco esta noite te pedirão a tua alma e do que adianta ter tantos bens quando Deus pedir a tua alma o nosso maior tesouro meus irmãos é ter a nossa alma entesourada guardada para Deus todas as coisas materiais podem ir embora se você tiver Deus no teu coração você ainda será um homem e uma mulher felizes porque é Deus que nos garante a felicidade o mundo está cheio de milionários se suicidando o mundo está cheio de pessoas ricas em grande profunda depressão porque as riquezas não completam o vazio que existe no nosso coração este vazio do nosso coração é completado apenas por Jesus Cristo é só ele quem nos satisfaz é só ele quem nos dá a verdadeira alegria a verdadeira felicidade ganhar a nossa alma é de fato um benefício de nós seguirmos Jesus Cristo nós perdemos muita coisa mas a nossa alma está ganha com Jesus Cristo mas não apenas isso além de nós ganharmos a vida eterna estando em Cristo nós ainda ganhamos recompensas veja o verso 27 porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras além de nos dar a vida eterna Deus ainda vai retribuir as nossas obras as nossas obediências ainda em vida eterna nós teremos recompensas pelo que nós vivemos com o nosso Redentor esse é um assunto que a escritura não desce aos detalhes o assunto do galardão mas ele é real haverá um galardão na glória haverá gradação de haverá gradação de juízo e haverá gradação de glorificação de recompensa de forma que haverá graus no inferno graus de sofrimento homens que mataram milhões de pessoas não sofrerão ou sofrerão muito mais do que aquele vizinho que passou a vida inteira sem querer nada com Deus mas nunca matou ninguém nunca gerou tanto sofrimento nos outros haverá gradação no inferno porque é um Deus justo haverá gradação também nos novos céus e na nova terra que tipo de gradação é essa nós não sabemos o que nós sabemos é que ela é real veja o que diz o nosso Senhor Jesus em Lucas 12 aquele servo porém que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade será punido com muitos açoites aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos açoites mas aquele a quem muito foi dado muito lhe será exigido e aquele a quem muito se confia muito mais lhe pedirão há uma gradação aqui aquele que sabia a vontade e desobedeceu ele vai ser mais punido do que aquele que não sabia e desobedeceu há um nível de conhecimento aqui o conhecimento entra como agravante quem sabe e desobedeceu é mais punido do que aquele que não sabia e desobedeceu ele tem a atenuante da ignorância mas será punido mas Deus é um Deus justíssimo ele não vai punir ninguém de forma injusta há essa gradação profeta Daniel capítulo 12 verso 3 os que forem sábios pois resplandecerão como fulgor no firmamento e os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente os sábios e aqueles que conduzirem muito a justiça eles terão mais glória Paulo escrevendo aos coríntios capítulo 3 verso 12 contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro prata pedras preciosas madeira feno e palha manifesta se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão o apóstolo Paulo está dizendo do dia o dia do juízo final em que todas as nossas obras passarão pelo fogo e se as nossas obras forem ouro forem prata pedras preciosas elas resistirão ao fogo se as nossas obras forem madeira feno e palha elas serão queimadas elas não valerão para nada mas é com base nisso que nós receberemos o nosso galardão ora confirma o que João escreveu o apocalipse capítulo 20 verso 13 deu o mar os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras de forma irmãos que nós não somos salvos por obras nós somos salvos pela graça de Cristo nada fizemos para alcançar a salvação foi Cristo quem nos salvou ele nos escolheu antes de nós nascermos ele mandou Cristo Jesus para morrer no calvário sem que nada tivéssemos feito nem tínhamos nascido e quando nós nascemos nada que nós fizemos foi para nossa salvação nós o amamos porque ele nos amou primeiro é ele quem vem ao nosso encontro e nos salva então nós não somos salvos pela obra por obras o apóstolo Paulo deixa isso claro em Efésios quando ele diz pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie mas a partir do momento que nós somos salvos a nossa vida deve ser abundante de obras de frutos de amor ao próximo vivendo para Cristo porque um dia nós receberemos galardão seremos recompensados por isso então se por um lado seguir a Jesus Cristo significa perder muitas coisas significa ganhar também possivelmente seguindo a Jesus Cristo você pode ter perdido a tua família você pode ter perdido o seu pai a sua mãe alguns tios irmãos muitos podem ter te rejeitado a partir do momento que você decidiu seguir a Jesus Cristo mas por outro lado você ganhou muitos irmãos aqui você ganhou uma família da fé você pode ter perdido amigos por ter seguido a Jesus Cristo mas você ganhou irmãos quando nós perdemos por amor a Cristo nós sempre ganhamos é o que Cristo está ensinando mas note que Cristo mostra o preço nós vamos perder muita coisa nós seremos perseguidos nós pagaremos o preço mas para alcançar um valor muito superior o texto termina no verso 28 com um versículo muito difícil que tem gerado debates e interpretações que diz assim em em verdade em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino uma das interpretações que eu acho que a mais lógica é que Jesus está dizendo para aquele grupo que alguns daqueles veriam Jesus Cristo em glória e é o que acontece na sequência na transfiguração na transfiguração que a sequência do texto diz que Pedro Tiago e João foram levados a um alto monte e Jesus apareceu em glória há interpretações neste versículo mas a mim me parece que a mais lógica do ponto de vista bíblico é exatamente essa porque Jesus não está dizendo que a geração inteira não passaria até que Cristo voltasse mas note o verso 28 alguns dos que aqui se encontram na transfiguração não foram os 12 foram alguns foram três então há uma lógica interna que explica esse versículo 28 meus irmãos concluindo seguir a Jesus Cristo então significa perder mas significa sobretudo ganhar a nossa vida é passageira um dia nós morreremos e que glorioso será se nós morrermos em Cristo quantos irmãos nossos que partem mas partem em Cristo eu me recordo de uma das histórias mais belas da história das missões que diz respeito a dois jovens moravianos os moravianos foram irmãos nossos foi um movimento religioso de gente muito crente homens de oração o dos primeiros dele foi John Huss pré-reformador os moráveos eram uma comunidade de crentes voltados a oração e de muita evangelização eles evangelizaram muitos povos durante muitos anos e conta-se que dois jovens cerca de 20 anos eles souberam que havia uma ilha em que um homem muito rico e ateu era o dono daquela ilha e que ele comprara muitos escravos muitos centenas de escravos e colocara naquela ilha para o servirem e esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se eles poderiam ter acesso a essas pessoas para evangelizá-las e o homem rico ateu ele disse de jeito nenhum vocês não tem permissão nenhuma para vir anunciar essas bobagens aqui e os dois jovens disseram e se nós formos servir o senhor como escravos pelo resto da nossa vida porque não tinha volta e o dono disse sim como escravos eu compro vocês mas eu nem dou dinheiro da passagem eu apenas compro vocês como escravos e vocês podem ver e esses dois jovens com o preço que eles haviam recebido pela compra né de escravos com esse valor eles compraram as passagens para ir até aquela ilha e eles se despediram dos seus familiares da sua igreja sabendo que eles nunca mais voltariam eram a Deus de fato na verdade eram até logo porque na glória nós nos encontramos mas note estes jovens meus irmãos eles entenderam que seguir a Jesus Cristo não é meio termo seguir a Jesus Cristo é se preciso for entregar a própria vida e assim eles fizeram eles foram para se tornar escravos para evangelizar aquelas pessoas e nunca mais retornarem possivelmente Deus não nos chame para um desafio tão grande assim talvez chame alguns de nós mas nem todos chamaremos mas o que nós devemos entender meus irmãos é que nós devemos amar o nosso Senhor não com meio coração nós devemos dedicar a nossa vida a Deus não de forma parcial os judeus no passado eles acordavam e se lembravam sempre de Deuteronômio 6 esse era um versículo que não saibia da cabeça do judeu amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua força todo judeu começava com esse pensamento na sua cabeça no dia de hoje eu tenho que amar o meu Deus de todo meu coração de toda minha força de toda a minha alma que nós sejamos assim também que a nossa vida seja uma vida de dedicação a Deus não de dedicação parcial mas de dedicação total porque sendo assim nós vamos perder muita coisa mas nós vamos achar a Cristo e nós vamos ser recompensados pelos galardões que Deus tem preparado para nós vamos consagrar na nossa vida a Deus não tenhamos uma fé parcial pela metade vamos nos entregar por inteiro para todas as obras do Senhor para tudo que Ele tem nos chamado para fazer que Deus assim nos abençoe amém